Linha para a Laguna. Laguna desperta para o novo tempo, com a abertura de novos locais gastronômicos e ampliação e modernização dos existentes. A orla está cada vez mais bonita, com suas palmeiras, calçadas lindas e prontas para receber de turistas. O centro histórico, considerado um dos mais bonitos do Brasil, o pôr do sol, a lagua de Santo Antônio nas remediações do mercado público, sua natureza exuberante, os botos, o seu povo acolhedor. E o Mook Show apresenta para você algumas opções de diversão e lazer em Laguna. Esse café, que serve aqui uma variedade muito grande de salgados, tortas e vários pratos. Qual o diferencial que a Lales Café trouxe para a região, além da decoração, que é uma decoração de primeiro mundo, inspirada nos melhores cafés americanos e europeus? Você havia me falado, né? Exatamente. O nosso maior diferencial aqui, realmente, é a comida. Apesar que nós temos um ambiente diferenciado, com uma boa decoração, que foi um projeto da Juliana Loff, de Tubarão, é que praticamente quase toda a comida é feita aqui no Lales. Aqui em Laguna, na Avenida Senador Galote, entre o Hotel Atlântico Sul e o Mix. A nossa pizzaria fica no Mar Grosso, na Avenida Principal, Avenida Senador Galote 245. Fica bem localizada, próximo aos hotéis, a uma quadra da praia. Para ligar, para fazer aquela reserva, é contigo que vai falar? Comigo, 3644-6925. Pode ligar e fazer sua reserva. Até a entrega é rapidinho? Rapidinho. Bem rápido. Fácil, liga, eu pego a entrega e em 40 minutos, no máximo, a sua pizza é entregue. E para fazer reservas, também é o mesmo número? O mesmo número. Entregamos também pizzas nas localidades mais distantes, como Cabeçuda, Barbacena, Barranceira. Se é assim, você tem que largar a mão. Música Então, nós estamos abertos de terça a domingo, das sete às meia-noite. Nós trabalhamos com o sistema de bife livre e apeso. O nosso endereço é Avenida João Pinho, 535. E atendemos no telefone 9925-6876. E no Facebook também, né? No Facebook também. Estamos, nós temos a fanpage, que é Sushi Umi, né? No Facebook, pode, consegue encontrar a gente lá. Valeu, muito obrigado. Certo, obrigada também. E vocês, venham para Laguna, venham aqui conhecer o restaurante Umi. Essa sensação da comida oriental aqui na região sul do estado. Música Então, pensando em fazer negócio com imóveis, você precisa de um intermediário de confiança aqui em Laguna. E nós sugerimos a imobiliária lagunense, não é mesmo, Adriana? Sim, nós estamos no mercado há 18 anos. Precisando de imóvel para alocação, para compra, venda, é na imobiliária lagunense. Estamos na Avenida Senador Galote, 329, bairro Mar Grosso. Nosso telefone é 3647-0041. Vem para cá, faz um bom negócio. Música 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 Música